Música Estamos na segunda edição do Circuito Funk, patrocinado pela Heron, trazendo MC Buchecha Música E o Buchecha acaba de entrar no palco, vocês podem ver que está uma loucura a galera aqui disputando espaço Para poder conferir de pertinho esse super show de funk E vocês vão vir conferir comigo, vamos lá? Música Galera, todo não quer perder um segundo desse show! Todo mundo filmando, tirando foto e aprendendo os passinhos do funk MC Buchecha Vocês são a minha criança, no negrado do canal 8, não podem perder gente! MC Buchecha é a super 8, Circuito Funk na segunda edição Gente, nós estamos aqui com a maga dos cabelos, que deixa todas as mulheres de Teresina lindas de morrer Angela, você está aqui também conferindo o funk, ou você já é fã do funk? Está muito gostosa a festa, o empreendimento é muito bom, está muito bem e foi um sucesso, lotação Nós estamos aqui na segunda edição do Circuito Super Punk, aqui na super 8, a melhor noite de Teresina conferindo MC Buchecha Olha só a galera que está aqui dançando conferindo essa festa do funk, curtindo seus passinhos, curtindo essa música Ainda, o clima que vem direto da missão do Rio de Janeiro, que a gente está ali, se você que está aí conectado, nunca na hora, vai poder assistir o que acontece essa festa Música Estamos aqui com o Belisario Júlio, que é o excelente que a gente vai fazer também para o nosso evento. O Belisario, você está curtindo, você está cumprindo, você já era funk, seu funk. Angela, nada melhor do que estar na melhor casa noturna de Terezinha, que é Super 8, com a música, com esse grupo. Está no momento que é funk e eu estou me divertindo muito, estou muito feliz, está muito legal. Nós estamos aqui com o Leal Júnior, mais conhecido como nosso querido DJ Gringo. Ele está aqui também curtindo essa festa e daqui a pouquinho vocês vão tocar também, né Gringo? Ah sim, daqui a pouco eu estou com os funk aí, que rola tudo no Rio de Janeiro, muito bom. Um abraço a toda a galera do Canal 8 e é isso aí, estamos juntos. Falando de funk, falando de balada, falando de moda, é, a gente também está falando de moda. Aqui no Super 8, vocês podem dar uma conferida assim no meu visual, que eu estou vestindo Super 8 by Vida Louca. A Vida Louca está fazendo uma coleção linda, misturada em cinema, com figuras criativas do nosso cinema nacional e internacional. Então a gente vai entrar aqui na lojinha e dar uma conferida nessa novidade que a Super 8 tem para você. Vamos lá. Nós vamos falar aqui com o Alexandre, que é quem é responsável aqui pela chapelaria e a lojinha da Super 8 by Vida Louca. É que a gente está patrocinando as minhas vestes, me deixando linda de morrer para vocês que estão assistindo. Alexandre, combina moda com funk? Como é que é esse negócio? Está pegando aí, devagar, mas vai, está pegando. A mulherada está procurando. Mostra para a gente o que tem de bonito aqui, gente. Olha quanta camiseta linda. Olha isso aqui. São todas inspiradas em cinema, figuras de cinema. Esse aqui, Crazy, os embalos de sábado à noite. Tem Grêmio Limor, tem Charlie Chaplin. Enfim, todos os estilos inspirados em cinema para você, que quer uma noite no tapete vermelho, que você também merece. Então vem conferir aqui. Vida Louca by Super 8. Beleza? Vida Louca by Super 8.